Pisa no perno do peito, trova no quadro de paz Deixou-me a triste lembrança, a luz para nunca mais Moreninha linda, tudo bem querendo, é pistas, saudade, noite de você Ai, moreninha linda, tudo bem querendo, é pistas, saudade, noite de você Solta, 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 solta Vamos! Como nasceu sozinho, não é preciso tentar Apareceu na sede do peito, quantidade de noia Você é só para o outro, eu não sei pra ti, não é Moreninha linda, tudo bem querendo, é pistas, saudade, noite de você Mais moreninha linda, tudo bem querendo, é pistas, saudade, noite de você E para tudo isso, que é isso, que é isso, que é isso Segura, fila, olha só como você Vem, como já não chorou Chora, fila, 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 fila Dali na pouco, se a minha pele chora Oi, se! Bele, calma, já não chorou Chora, fila, 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 fila Almas maliguinidades, se vai embora Dali na pouco, se a minha pele chora Chora de amor Chora de pressão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sin parar Buenas senhoras e sei a chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando vem, chora se vai, olha só onde sempre se vai